Foi oficializado nesta terça-feira, 20 de janeiro, a redução das horas extras da Brigada Militar permitidas pelo Estado. A diminuição é de cerca de 40%, que equivalem a 97 horas a menos por funcionário mensalmente. Com a medida, a economia prevista nas contas do Rio Grande do Sul para os próximos seis meses é de 12 milhões de reais. Este período foi estabelecido pelo decreto de redução de gastos implementado pelo atual governo. Aqui em Montenegro, o capitão Moacir afirmou que não haverá mudanças. Já existe um anúncio do próprio governo do Estado no sentido de redução das horas extras. Ela realmente ocorreu no início do mês, mas nós agora já recebemos horas extras, elas vieram, havia uma expectativa que não houvesse, mas tem horas extras. E nós estamos articulando ela dentro do que nós temos ali com o emprego do policiamento ostensivo. Elas são realmente empregadas mensalmente, elas já estão incorporadas para poder mantermos nossas planilhas mínimas de trabalho. Então, elas são utilizadas sim mensalmente. Ajustes podem ocorrer durante seis meses, mas já foi feito um planejamento das horas necessárias pelo comando regional do Vale do Caí. O capitão afirma que as horas extras são necessárias pela falta de efetivo. A brigada, como qualquer empresa, tem uma carga horária mínima a ser cumprida de horário, para depois ela gerar hora extra. Então, no mês de 31 dias, você tem 177 horas ou 171, de acordo com como você vai o mês, para depois o que é escalado ao servidor paga-se hora extra. Então, nós temos lá dentro desse período escalas regulares dentro do efetivo que nós trabalhamos.